Oi, Janinha! Tô aqui! Olha aí, bem sentada, né? Claro! Também tem o direito de me sentar, né? Me diga uma coisa! Você sabe que hora é? Acho que já é hora da tarde! Se não for, mas tá muito perto! Oi, Janinha! Me diga uma coisa! Que hora vai chamar a moça dessa casa? Diga aí! Que é a moça? A moça, a moça, a moça! Vem cá! Quantas vezes eu já falei que da agora em diante eu não faço mais almoço dia de domingo? É o quê? É isso mesmo! Não faz almoço por quê, Janinha? Porque dia de domingo agora é minha folga! Janinha, eu não tô com fome, Janinha! Eu tô com fome! Ah, você tá com fome? Agora não tô vendo uma panela aqui no fogo nem nada! Olha o ponto de banheiro que tem aí! Você é que tá no fogo fazer o seu almoço! Eu vou almoçar onde? Em casa, se você quiser! Eu já sei onde é que eu vou almoçar, viu? Bom, o problema é seu! Sabe por quê? Olha! A minha Zé e-namorada não era assim não, viu? Fazia bem direitinho! A minha comida, eu comia tudo na hora certinha! Não tinha sabertura não! Esse negócio não! Ah, a sua Zé e-namorada fazia tudo direitinho! Era, era melhor! Como é a história? Como é a história, meu filho? Volta aqui! Volta aqui, seu sacado! Volta aqui! Eu pego você! Eu pego você! Trancou-se! Ei! Eu vou brincar, seu amor! Brincando é o que eu vou brincar com você! Eu vou abrir essa porta, seu sacado! Ô, 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 mamãe! Eu trouxe aqui a quentinha da senhora! Bota dentro, Chiqui! Bota no campo pra resolver que tu é sacado primeiro! Abre aqui! Confusão! Tu vai sair desse quarto uma hora ou outra, seu! Tu vai sair e eu pego você! Ó! Tu vai me explicar direitinho quem é essa moleque que se brilhou que ele é safado! Isso? Eu tava aqui brincando! Brincando é pra eu não fazer com você! O que foi, Chaninha? Não tinha conto! Agora foi até coisinha! Minha seis faz melhor pra você! Minha seis é aquele dia melhor que você! Ele teve a honra sozinha! Ele disse, né? Pra ter! Se tivesse sempre margona, a jurainha dele tinha ficado na frente pra estar aqui com a parte do fucinho! Mas você vai ficar aqui sentado esperando ele sair! Ele tá pensando que vai se livrar do miojo! Nós vamos ficar aqui falando em casa ou vem? Vamos ficar aqui com a nossa ideia! Vem! Um dia sai! Ele não vai terminar a vida todo dia! Mostra que a fanda! Você vai sair logo daqui pra lá! Tá bom, Chaninha! Eu vou ficar calado agora! Agora eu fui calado e não vou falar mais nada! Pronto! Vou sair da vida! Vou cá! Eu não vou sair daqui não! Calma! Acho que ele tá com medo da senhora! O deitou se foi dormir! Você é pilhão! Eu fiquei 10 anos, viu? Mas não sai do pé dessa porta não, seu safado! É isso aí! Morte queimada! Tá com medo de tu! Eu não tenho dinheiro não, viu? Ih, Jastro, você tá nervosa numa suadeira! O que é isso aí? Pai, chaninha! Pai, chaninha! Hoje ela é uma chaninha! Ô gente! Eu vou esfriar a cabeça por aqui! Ah, é foda! Bora! Tá com ela lá! Não, não, não! A minha tá lá também! Se você for, a minha não consegue! Se você for, vai salvar por aí! Tão bacaninha lá, é? É! Uma mulher nervosa, a minha mãe! Três! Três juntas, Bil! Bora! Então vamos embora! Três mulheres nervosas! É, Josia! Mostra o que tu faz, viu? Ei, Magrela! Ô, Bil! Cala que Bil tava esperando pra pegar o dinheiro pra ir pra bodega pagar e fazer as compas do mês! É ligeiro, mulher! Tu não tem como trocar R$10,00 não que eu vou pagar ali a dona Catota! Eu tô devendo R$5,00 a ela, tá entendendo? E se eu levar R$10,00, ela não me dá o troco! Eu tô com o dinheiro aqui pra pagar a bodega, ó! Pra trocar a conta? Dez! Troca R$10,00 por essa aqui! É melhor eu trocar essa outra! Nessa! E essa aqui! Pra ficar mais fácil pra pegar o troco, sabe? A bicha tá enrolada aqui! Se eu levar uma nota grande, aí ela vai e não me leva o troco! Isso é! Aí agora fica certo! Agora eu vou lá pagar a dívida e ela nunca mais me envenda nada! Porque eu não gosto de dever! Obrigada, viu? De nada! Olha o chefe! O dinheiro encolheu! Eu, hein? Deixa eu ir embora os que vius começarem a gritar! Oxi! É eu, hein? Magrela! 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 O que é? O que é? O que eu achei esse? Pelo amor de Deus! Eu tenho que ir lá pagar a bodega porque senão não libera pra fazer as compras! Me dá logo o dinheiro! O que é esse aqui? É o dinheiro que tu me deu pra guardar! Eu te dei um monte de nota de 100, nota de 50 e tu me dá nota de 2! Sei lá o que aconteceu, encolheu! O que encolheu? O que encolheu? Eu vou pagar a bodega pra fazer as compras! Eu vou passar! Eu me emagreiro esse mês! Eu tô aqui pensando! Eu também não sei o que foi que aconteceu! O que diacho tu fez? Magrela! Eu não tô ficando doido não! Eu entreguei a você! O que diacho eu vou pagar a bodega aí? O que diacho tu fez? Tu ganhou dinheiro! Não perdi não! Tu comprou coisa de unha, tu fez cabelo, tu fez o que? Tu comprou roupa! Tu comprou roupa Magrela! Tu comprou roupa! Foi Bilu! Bilu o que? Foi Bilu! Ela passou por mim ali pra trocar o dinheiro! Foi Bilu! Ele não encolheu assim não! Ela me enrolou e eu fiquei enganando nada! Tu trocou dele com Bilu? Foi! Ela te gabelou! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ela saiu! Pega o capacete! Pega o capacete! Sabe quando ela foi? Qual a direção? Ela desceu ali! Suba! 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 Ela se gabelou Magrela! Não! Ela se gabelou! Ela se gabelou! Ela se gabelou! Mas me deu um passo! Poxa! Você gabelou Magrela! Eu mesmo não! O dinheiro que eu tinha está tudo grande! E o meu encolheu! Como é que era de pau? Não! Era de fazer as compras na boteira! Eu fui trocar para poder pagar a dona menina que ela saiu! Minha você não está enrolando! Não! Tome! Destroca o dinheiro! Destroca isso! Não! Espera aí! Não! Esse aqui é meu! O que é meu? Poxa! Esse aqui é seu! Esse aqui também é meu! Esse aqui é tudo meu! Não! Não! Acho que eu tinha de 2! Eu tinha de 50! Eu tinha sim! Tá bom! Tá bom! Bora! Bora! Tu quer encabelar uma grelinha? Não! Vou sem querer! Sem querer! É! É! Parece que ela fica rindo! Tu é uma bestalhada mesmo! Uma grelinha! Tu é uma bestalhada! Por isso que eu me agarrar tudo grande! Pé! Vai caber na outra! Não! Pai! E eu! Estão assim nós sentindo! Por isso que o tempo crescendo! Ela não está em casa! Eu vou para casa! Devolver para casa! Delação! 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 Eu estou gritando! Eu só entrei porque eu empurrei o posto e não estava aberto! É aberto! Deixa eu encostar não! Tu quer o que? Eu vim... Saber isso! Ah! Fé dinheiro nem ver! Fé dinheiro nem ver! Fé dinheiro nem ver! Eu nem falei que é dinheiro! Mas eu já sei que você só quer ver até dinheiro! É uma basqueteira do senhor! Ah lá de dentro! As novas! Meu Deus! Nem vi! Não peço não rapaz! Eu queria ir ali no negócio ali! Vou descalço do seu safado! Olha! Que você que esse chapaco veio aqui! Eu lhe dou! Não quero nada deles! Você vai com o levo, com o levo, com o levo, com o levo! Está tudo dentro das levas! Então vai estar aqui! Olha! Por favor! Não traga de volta não! É seu! É meu? É! Com cadastro e tudo! É para levar com tudo que é seu! Vai se embora rapaz! Vai se embora! Vai se! Cadê? 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 Cap berry? Oh descente! Não tenta! Meu pc!